Olá, sou Janete Trigonasser e esse é o podcast Gestão Escolar em Tempos de Pandemia. Como todos sabem, enfrentamos um sério desafio, o de minimizar os impactos para as políticas públicas e as incertezas frente a essa pandemia, que até junho de 2021 já ocasionou mais de 480 mil mortos em nosso país e que teve reflexos significativos na educação, com a suspensão de aulas, necessidade de professores e alunos terem de se ajustar rapidamente às novas formas de ensinar e aprender. E agora nos traz o desafio do retorno às aulas presenciais. Para elucidar como isso se dá na prática, vamos conversar mais precisamente sobre gestão democrática e para isso temos como convidados a equipe gestora da Escola Municipal de Ensino Básico Construindo Sujeitos. Em primeiro lugar, sejam bem-vindos. Diretora Lindsay, o que pode nos contar a respeito da gestão escolar? Olá, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Infelizmente vivemos sim esse momento de incerteza, insegurança e preocupação. É bem notável os efeitos e mudanças que vêm acontecendo nesse contexto pandêmico. É muita tristeza, são muitas perdas, mas temos que continuar. Bom, nossa escola funciona de forma democrática e participativa. Seguimos as orientações da Secretaria de Educação, embasadas na BNCC, que tem como objetivo potencializar e ajustar ações, com a finalidade de tentar minimamente reduzir os impactos nos nossos alunos. Seguimos uma pedagogia freiriana que valoriza a interação entre professor, aluno e comunidade, mas temos nos proposto a usar convito-paro ao afirmar que a escola é, sim, considerada uma empresa. Pensando nesse coletivo, no esforço humano, organizado e planejado, pensando numa produção, num objetivo, na busca por um fim, numa realização. Assim, temos nos munido de estratégia, pensando no bem-estar e aprendizado do aluno, de forma eficiente e eficaz, principalmente nesse momento híbrido. Conciliar presencial e remoto não tem sido algo fácil. A gestão se preocupa principalmente com o professor. Não vamos negar que estamos cansados, exaustos ou frustrados com alguns objetivos não alcançados, mas temos resistido e junto nos fazendo mais fortes. Temos esse objetivo, acreditamos ainda, temos esperança que tudo é possível, que esse fim tão distante pode logo chegar. Não vamos diminuir o caos, tudo o que aconteceu, mas temos esperança de dias melhores. E dessa relação entre professor e aluno, nada melhor que a coordenação para falar. E quanto à participação da coordenação pedagógica nesse processo, Ana Paula, como ela se dá? Bem, Janete, o retorno presencial foi cuidadosamente pensado e organizado pela equipe gestora e toda a comunidade escolar. Isso foi feito em conjunto com o Departamento de Vigilância e Saúde e também com a Secretaria Municipal de Educação, por meio de vários encontros virtuais. Bom, nessas reuniões nós pensamos, discutimos, construímos estratégias objetivando a melhor forma de realização do trabalho nesse momento tão peculiar em que estamos vivendo. Nesse sentido, então, a coordenação pedagógica buscou realizar parcerias, por exemplo, com funcionários da própria escola que tivessem conhecimentos tecnológicos e pudessem auxiliar os demais colegas. Buscamos parceria também com outras escolas para o compartilhamento das ideias que elas estivessem desenvolvendo para o retorno presencial, com grupos de pesquisas de faculdades de educação para a partilha de conhecimentos e experiências, visando, entre outras coisas, a adequação do currículo para atender as novas demandas que esse momento exige, como, por exemplo, a diminuição da carga horária presencial, a conciliação do ensino presencial com remoto, a introdução de novos conteúdos no currículo, como, por exemplo, estudos sobre a saúde física e psicológica dos estudantes na pandemia, e também com psicólogos. A gente buscou parceria com psicólogos com o objetivo de promover a saúde mental na quarentena. Isso foi feito por meio de palestras, lives, rosas de conversa, direcionada a toda a comunidade escolar. Professora Gisele, gostaríamos que fizesse suas considerações a respeito da gestão e dos desafios vivenciados. Bom, nesse momento de ensino remoto, e agora com a volta presencial das aulas gradativamente, a gestão da nossa escola tem feito um ótimo trabalho na situação que estamos. Nós, professoras e professores, estamos mais do que nunca preocupados com a aprendizagem de nossos alunos, e sabemos que, para esse período, outras metas tiveram que ser criadas, novos objetivos. Acredito que a gestão foi muito importante nesse aspecto, de orientar e unir os professores e professoras, para juntos a gente conseguir desenvolver um ambiente escolar remotamente com os alunos, gerar um ensino de qualidade. Confesso que, no começo, foi difícil repensar todos os planos de aula e qual a melhor forma de ensinar agora. Até os alunos e os seus responsáveis se adequarem e conseguirem usar a plataforma online levou um tempo. E agora, com alguns alunos frequentando as aulas presenciais, novas preocupações surgem, e cada vez mais a gestão de nossa escola está preocupada em manter um ambiente seguro de ensino. Nós, professores e professoras, estamos preocupados com a aprendizagem dos alunos que vêm presencialmente na escola e aqueles que só acompanham remotamente. O que podemos fazer para que todos consigam aprender o que é proposto? Com certeza, esse é um dos desafios agora, mas se continuarmos essa união, professor e professor, professores e gestão, vamos conseguir continuar desenvolvendo um bom trabalho nesse período. Olá, Carlos, você como pai de aluno, membro ativo da PM e do Conselho Escolar, o que nos tem a dizer sobre esse processo? Janete, como você bem disse, é um processo em que temos que ter capacidade de negociar, saber argumentar, saber ouvir também. Lembre-se, eu represento os pais, e esse grupo não é homogêneo. São muitas vezes opiniões divergentes, antagônicas, como no caso do retorno às aulas. Alguns pais clamam por isso, outros não querem nem saber. Eu procuro orientá-los, divulgando e discutindo o guia de implementação do protocolo de retorno às aulas do MEC. Que abrange cuidados das áreas comuns, medidas de higiene e limpeza, uso de EPIs, ventilação dos ambientes, treinamento e capacitação ainda das equipes, distanciamento físico entre os grupos. Destaco que, em conjunto com outros membros do Conselho, deliberamos no sentido de atender ao protocolo. Já a PM tem também seu papel de providenciar condições, inclusive financeiras, para suprir carências da unidade escolar. Nosso plano de ação é feito coletivamente, com consulta aos pais, via grupo de WhatsApp e enquetes. Existem assembleias virtuais, com a direção, com a coordenação e outros membros dos conselhos para referendar as decisões. Talita, aluna do quinto ano, sentiu essa experiência na pele. Como foi para você e seus colegas? Quais são suas expectativas? Bom, Janete, eu preciso admitir que foi um pouco assustador, tanto para mim quanto para os meus colegas. A gente não sabia exatamente o que esperar, a gente não sabia como seria. Ainda mais que uma parte dos nossos colegas estão indo presencial, a outra parte não está. Ainda existe bastante medo, né? A gente não está sabendo exatamente como agir. Mas a nossa escola está dando um suporte muito bacana. Eu acho que a gente é muito privilegiado por ter essa equipe. Eles, os coordenadores, os diretores e os nossos professores principalmente, eles estão nos tranquilizando, eles estão com vários projetos. Isso está dando uma acalmada. A gente acha que agora a gente não precisa se preocupar tanto, porque a gente sabe que a gente teve uma defasagem ano passado, que a gente perdeu algumas coisas e a gente vai ter que correr atrás. Mas eu acho que a equipe fez um trabalho bem bacana. Está passando um pouco, não está sendo mais tão assustador. Eu acho que com o tempo a gente chega lá. Quero agradecer imensamente a participação de vocês e aproveitar para convidar nossos ouvintes para seguir nos acompanhando nas redes sociais. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti